No vídeo de hoje pessoal vou te mostrar possíveis soluções para o problema de memória insuficiente no celular Lembrando que estou utilizando um Galaxy A11 na versão do Android 12 Inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre isso Mas eu preciso atentar aqui algumas outras informações Primeira coisa pessoal a gente precisa verificar o seguinte Se a memória do nosso celular está sobrecarregada Como é que a gente verifica isso? Bem, esse tutorial pode ser um pouco extenso Peço paciência Configurações, guia de pesquisa, digite memória Assistência do aparelho e bateria Clica aqui em memória Ele vai fazer uma verificação de memória do seu celular No meu caso eu tenho 3 GB de memória E reservado 300 MB Preste atenção pessoal O correto de um celular é no mínimo 4 GB Abaixo de 4 GB o teu telefone vai sobrecarregar Vai travar, vamos dizer assim E com isso vai apresentar esse problema No meu caso ele pode apresentar esse problema Só que eu não deixo apresentar esse problema Devido a não utilizar diversos aplicativos Quanto mais aplicativo você abre Mais ele vai travar O que a gente pode fazer aqui RAM Plus Clique Deixe no 4 GB Que seria uma memória virtual Vamos dizer assim Deixe essa opção aqui Aplicativos não usados recentemente Clica Aplicativos não usados recentemente Você pode clicar sobre E forçar a parada Todos esses aplicativos que estão abertos aqui Estão abertos em segundo plano Então o recomendado é Clicar sobre ele E forçar a parada Todos eles Você vai precisar fazer isso manualmente Eu vou te dar uma informação aqui Vamos supor Vou abrir aqui alguns programas aleatórios Vou abrir aqui o 99 Vou abrir aqui o YouTube Music Eu sempre clico aqui Para poder ele meio que sair E você acha que saiu Não saiu Vou abrir o Instagram Paulo saiu Não saiu Se você clicar aqui Nessa parte Olha que eles aparecem aqui Estão abertos em segundo plano Se você fizer assim Eles ainda não estão fechados Eles estão abertos em segundo plano E consumindo a sua memória RAM O que você vai fazer então Para poder fechá-los Você vai na configuração Vai em aplicativos E como eu abri a 99 Vamos abrir aqui a 99 E note que o forçar a parada Está visível Ele está ativo Então vou aqui E forço a parada Agora sim Esse aplicativo não está mais em segundo plano Ele não está consumindo memória Entendeu? A mesma coisa aqui é o Instagram Eu abri aqui o Instagram Então vamos lá No Instagram Forçar a parada Ok Nesse momento ele não está mais em segundo plano Ele não está consumindo memória Entendeu? Uma outra dica pessoal É espaço em seu celular Se você tem vários fotos, vídeos, áudio, arquivo TXT, PDF em seu dispositivo Isso também pode ocasionar em memória Em problema de memória do celular O que eu lhe recomendo é fazer um backup na nuvem Você pode estar utilizando aí o Google Drive Ó Você pode vir aqui no Google Drive Abre o Google Drive Selecione uma conta Clique aqui ó Em novo Crie uma pasta Digite o nome dessa pasta como backup Clique em criar Dentro dessa pasta Você pode dividir por categoria Clique novamente em novo Pasta E aqui você pode dividir por música Pode vir aqui novamente no novo Pasta E colocar A imagem E assim por diante E quando você for subir Os arquivos Um exemplo Eu tirei um print aqui Uma captura de tela Eu vou pegar essa captura de tela Eu vou subir para backup Eu não quero que essa imagem Ela fique no meu celular O que eu vou fazer então Eu vou até o gerenciador do meu celular Eu vou abrir aqui o files Vou pegar aqui a minha captura de tela Clico aqui ó Nessa parte E agora A gente vai clicar Aqui ó Até procurar a opção do Drive Clico no mais Drive E agora Aqui ó Seleciono a conta em questão Deixa eu ver qual é a conta que estava aqui Que a gente fez Pronto Essa daqui mesmo Vou aqui e seleciono qual é o e-mail Meus Drives Seleciona a pasta de backup Imagem Selecionar E aqui você vai digitar qual o nome desse arquivo É screenshot No caso print né Depois você vai clicar para salvar Certo? Ao salvar Essa imagem lá no backup Você vem aqui ó No files E apaga Print Você apaga aqui Volta Clica nos três traços Vai na lixeira Seleciona tudo E clica em excluir Ele vai te perguntar Se você deseja mesmo excluir Clica em excluir É dessa maneira Bem Uma outra opção É Corrupção de dados A corrupção de dados Pode ocorrer na memória interna Ou no cartão SD E pode causar perda de dados Falha no carregamento de arquivos E até mesmo A impossibilidade de inicializar o teu celular Por isso que a gente sempre precisa fazer backup Do dispositivo Caso isso aconteça Existem programas De recuperação de dados Para formatar a memória afetada Se você não sabe fazer isso Eu lhe recomendo procurar uma assistência técnica Para fazer esse tipo de reparo Outra dica É memória defeituosa Componentes internos do seu celular Como a memória interna Ou o cartão SD Podem causar problemas de desempenho E perda de dados Se for na memória interna A única solução É fazer isso com assistência técnica Se for um cartão SD Remove esse cartão SD E coloca um outro novo Sem problema algum Outra possibilidade É a atualização de softwares mal sucedidas Se ele não atualizou direito O determinado aplicativo Você precisa atualizar corretamente As atualizações são feitas sempre Pela Play Store Você vai aqui na Play Store Caso for de aplicativo Vai no aplicativo Clica no lado direito superior na foto Clique na opção Gerenciar apps e dispositivos E agora conferir atualizações recentes Atualizações disponíveis Note que eu tenho 4 atualizações Aqui do Kawai Mobile Langers Microsoft Edge E o TikTok Seleciono elas E clico nessa opção Para poder atualizar Agora se for no dispositivo do seu celular Com atualização Você vai aqui na configuração Desce um pouquinho a rolagem Procure por atualização de softwares Baixar e instalar E aqui ele vai verificar Se existe algum tipo de atualização Para o teu sistema Se tiver Ele vai informar Que tem atualização E aí é só você baixar Uma outra possibilidade pessoal Pode ser vírus Ou malware Eu te recomendo Baixar um antivírus Para fazer esse tipo de verificação Eu uso aqui no meu celular Esse aplicativo aqui Eu vou clicar sobre ele E eu vou te mostrar O que é que você deve fazer agora Bem, aqui você vai atualizar O banco de dados E você depois vai poder fazer Uma verificação do teu sistema Tá? E ele já é de interessante Uma outra possibilidade pessoal É limpar cache do seu celular Limpando o cache do seu celular Você libera armazenamento do seu dispositivo E com isso A possibilidade de memória do seu celular Tá? Olha só Vai na configuração Isso você vai fazer de forma manual também Tá? Vem aqui em Aplicativos Aplicativo por aplicativo Você vai fazer o seguinte Um exemplo 99 Armazenamento Limpo o cache Volta E aí você vai fazendo isso Em todos os aplicativos Quando você finalizar isso aqui Você vai verificar Que o espaço Você vai verificar Que o espaço interno Do seu celular Tá bem maior Do que o que tava antes E aí